Olha a gravidade disso. Então eu estava num hotel quando aconteceu isso. Esse momento, esse episódio que ela narra. São vários episódios, né? E ela fala que gritou de dor. E cadê as pessoas que ouvem os trem desse? Não faz nada, gente. Cadê? Tá num hotel lá, você pode denunciar. E a loucura que é, dona Edna, esse relacionamento que a mulher acaba passando por uma situação dessa. Ela mente pra defender o agressor. Porque o médico foi... Dois médicos foram lá. E podia ter prestado queixo já também. Exatamente. E isso não é feito. Então, não, eu caí, né? Tem sempre uma história, uma desculpa pra defender esse agressor. Tamanha a prisão que a mulher, às vezes, está nesse relacionamento. Nessa situação, exatamente. Depois ela realizou uma cirurgia, trocou a prótese de silicone e a vida seguiu. Você vê. É, e mais violências aconteceram. Por fim, nesses áudios que a gente teve acesso, ela falou sobre o boletim de ocorrência. Vamos ouvir também o que ela falou. Eu fui na delegacia pedir uma medida protetiva e fazer um boletim de ocorrência sobre tudo o que aconteceu. porque eu acho que foi a melhor decisão de acordo com tudo o que eu passei, principalmente no último mês. Quando eu fui até a delegacia, eu deixei claro no meu depoimento que eu não quero nenhuma indenização financeira. eu não quero receber nada financeiramente, nem na justiça, nem fora da justiça, nada. Eu só queria abrir mesmo pela medida. Eu espero de verdade que, nesse caso, o juiz aprove a medida protetiva. E rápido, de preferência, né? É. Aí, dona Edna, nas redes sociais, eu entrei hoje nas redes sociais do Antony para sentir um pouco da repercussão disso. E as pessoas estão realmente alarmadas com isso, muitas pessoas criticando o comportamento dele. Claro. Muitas pessoas preocupadas ou vislumbrando um futuro ruim na carreira dele, envolvido nessas polêmicas de violência. ele hoje defende o Manchester United, um time inglês. Algumas pessoas dizendo que os times europeus costumam não gostar desse tipo de polêmica e desse... Ah, e pode ser racontado. Dessa exposição negativa do jogador. E o jogador, muitas vezes, além de levar a imagem do time, ele também leva a imagem de muitas marcas. Então, imediatamente, um escândalo desse tira dele muitos desses contratos. Então, é uma consequência muito grande também profissionalmente para o Antony, que era um jogador que vinha demonstrando uma habilidade muito grande, crescendo e se destacando muito no futebol europeu e também na seleção brasileira. Pois é, representando o Brasil. É um representante do futebol brasileiro. Então, nós estamos ficando mal representados. Mal representado. o terceiro, que já está envolvido em polêmica, grande. Exatamente. Exatamente. E a gente tem novidades agora desse caso porque algumas mensagens vieram à tona, mensagens dela falando que ele machucou ela. Ah, no Zap? É. uma troca de mensagens entre eles, né? ele diz, ó, você sabe, lembra que ela falou ali naquele áudio de uma agressão que dá uma cabeçada? Lembro. Nessa troca de mensagens dela com ele e ela está falando disso, você sabe que minha cabeça cortou com a cabeçada, sabe que é mais forte que eu? Aí, ele escreveu hoje. Hoje, boné. Boné. É. Você é que está querendo dizer que foi o boné que machucou? De todo jeito. Estava na cabeça dele? Ou não, né? Desaforado. Ou é pra ela colocar um boné, né? Pra não aparecer. Pra disfarçar. Pra disfarçar. Você nem de boné estava quando estava batendo sua cabeça na minha. Talvez ela, eu acho que ela também não entendeu muito bem o que você está falando. O que eu quis dizer? Beleza, Antony, só pra saber que estou com muita dor no corpo todo. É que a mensagem ali é quando manda e some depois, né? É, você lê e a mensagem some. Aí ela coloca para de escrever por mensagens que apaga. A médica tinha ido embora e voltou aqui pra me trazer pomada pra todos que eu falei que caí. Tá vendo que eu falei? Que aí o médico vai, atende e ela conta outra história. E ele colocou entendi. Assim, nessa frieza. Você me machucou? Entendi. Você me machucou muito, mas preferia que tivesse quebrado meus dentes. Eu não sei se eu concordo com ela. Não, de jeito nenhum. Mostra que, né, como que isso afeta a saúde mental, mesmo, né? É lógico. Pra você dizer uma coisa dessa. Relaxa, falou sim, me perdoa e quem te mandava mensagens não manda mais. Fui. Por mais que você nunca me perdoe e nunca mais me desculpe, te peço perdão mais uma vez e fica tranquila que nunca mais vai escutar isso se cuida, Gabi. E ele liga pra ela insistentemente. 9,45. Tô indo embora, mas ele liga pra ela. 9,45, 9,50, 9,50, Aí ele põe me liga. Aí ele liga de novo, liga de novo, me atende agora. E nada. Aí ele coloca, ok, não vamos nos falar mais, ok? Só te peço uma coisa, não manda mais mensagem pro meu irmão. Pronto. Você reparou que ele tem uma tatuagem escrita iluminada no pescoço? Não. Acabei de ver agora. Aí a imagem do corte na cabeça. Não sei o que que tá iluminando esse menino. É. Tem uma mensagem, tem essa tatuagem, dona Eliana? Essa foto do dedo, nossa, só de olhar doeu. A gente quase que não entende, né? Da onde tá saindo um pedaço do dedo ali, Do machucado ali. Nossa. Ali no braço também, as marcas das agressões, né? Então, agora, é saber se ela vai conseguir essa medida protetiva. A medida protetiva. O Antônio não falou sobre isso, ele foi procurado, já, claro, pra se pronunciar sobre isso. A equipe dele disse que ele teve acesso à denúncia pelas redes sociais, pela internet. Ah, então não chegou nada oficial. Nada oficial. Ele apenas viu isso nos sites, que ela tinha feito essas denúncias, e que, por enquanto, não tinha nada a dizer ainda sobre esse assunto. Então, o futebol também, o time dele, não deve ter falado nada ainda. É, exatamente. E aí, dona Edna, a gente tá evidenciando aí na tarja também, algo que preocupa muito, porque a gente disse que a Gabi perdeu o neném. ela tinha uma gravidez que ela chamava uma gravidez de risco, não sei em detalhes porquê que era uma gravidez de risco, mas essas agressões acontecem também nesse período que ela tá grávida. Ela relata esses episódios de violência durante a gestação, né? Aliás, que quando descobriu que tava grávida, foi aí que ele começou a ficar mais nervoso, mais agressivo. Então, é algo que precisa ser investigado muito mesmo, porque pode ter envolvido também uma terceira vida, né? Isso. Pois, ai, eu fiquei capuga atrás da orelha desse negócio também. Que ela falou o negócio do carro, ela tava grávida, né? Tava grávida, exatamente. E ela fala que ele ficou muito agressivo na gravidez. Então, que tipo de violência aconteceu, não só física, mas psicológica, que pode ter afetado essa gravidez também, né? Ai, credo.